Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que nesse canal você encontre a solução dos seus problemas no relacionamento. E nesse vídeo eu vou falar sobre relacionamento abusivo. Cris, eu tô num relacionamento tóxico e por que eu não consigo sair dele? Será que tem solução? Eu vou ler aqui o comentário de uma das seguidoras do canal, que assim como você, passa por essa aflição. E o conselho que eu vou dar pra ela, com certeza vai cair como uma luva pra você também. Olá Cris, meu marido reclama de tudo. Como eu sento, falo, não tenho mais paz e ainda fala que sou burra. Acho que estou vivendo um relacionamento tóxico. O meu conselho pra você, que tá passando por esse problema, que sente como se tivesse colocado uma coroa da regressão, e tivesse perdido. É o seguinte, primeiro pense em você. Tá na hora de se resgatar. Tá na hora de trazer a sua nova versão à tona. Tirar proveito de tudo que aconteceu e refletir. Será que eu devo continuar vivendo a vida da outra pessoa e não mais a minha? Não seja tão pessimista. Pense o seguinte, nada na vida é por acaso. Você não passou por isso pra deixar de tirar proveito. Tira proveito a seu favor. Reaja. E entenda que você não vai mais aceitar qualquer coisa. Que você não vai mais aceitar migalha. E aí sim, quando você estiver se sentindo segura. Quando você perder todos os medos. Você mesmo vai mostrar pra essa pessoa quais são as regras do jogo pra estar ao seu lado. Enquanto isso, enquanto você busca pensar mais em si mesma, em si mesmo. Invista na relação sim. Eu posso estar decidida amanhã, terminar esse relacionamento, mas viver hoje muito bem com essa pessoa. Eu posso aceitar um convite pra um cinema. Eu posso colocar uma mesa bonita pro jantar. Eu posso melhorar o clima na minha casa, melhorar a minha carinha e também cobrar dessa pessoa que ela melhore a dela, o ânimo dela. Mas, ao mesmo tempo, eu vou me reinventar. Eu vou pensar mais em mim daqui pra frente. E eu quero o resultado. E essa pessoa só vai me acompanhar se ela agregar. Eu não vou mais aceitar viver com uma pessoa que colabora pra minha regressão. Gente, eu vou pedir pra vocês curtirem o vídeo. E tem uma novidade bem legal. A partir da semana que vem, na segunda-feira, vai ter live aqui no YouTube. Fica ligadinho no horário, tá aí na tela. E nessa live, gente, eu vou responder todas as perguntas, as dúvidas de vocês. Como lidar com ele quando ele tá olhando pra outras? Ou então trocando mensagem com outros? Que incomoda tanto. Então, a gente tem um encontro marcado. Segunda-feira eu encontro vocês. Aproveita, gente, pra se inscrever no canal. Tá vendo esse sininho? É só clicar pra receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí.